Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Você está vendo esta árvore seca? Você está vendo esta árvore seca aqui? Pois eu vou te falar que tem uma pessoa que está com esta árvore seca. A árvore está bem regada, a terra é fértil, está no rio de água doce, tinha tudo para estar frondosa, bonita, para dar frutos, mas não, está perecendo no rio de água doce. Tem pessoas que estão passando sede dentro da água e passando fome mesmo que dentro de um supermercado, ainda que espiritual. Tudo que almejou conseguiu, mas hoje se sente desprezível, não dá mais fruto, está como se estivesse jogado, desanimado, abatido, sentindo falta, achando que tudo deu errado em sua vida e que agora não há mais solução. você batalhou, você conseguiu tudo aquilo que queria, mas ainda tem um vazio no seu ser te incomodando. mas mesmo tendo conseguido de tudo na vida, ainda lhe falta algo, são árvores seca, uma árvore sem fruto, pronta a sucumbir. ela está na beira do lago e está passando sede. Ela está na beira do oásis, na beira do paraíso, mas não está vivendo, está morrendo. aí você diz, mas por que é que eu estou passando por isso? Você colocou o foco, a vida toda, para conquistar grandes coisas, mas no pequeno detalhe, você está esmorecendo, perdendo sua fé, perdendo suas forças, perdendo o ânimo, perdendo a sua coragem de viver, a sua coragem de lutar, as coisas lindas já não te alegram mais. Aí você bota a mão na cabeça e diz, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não estou entendendo o que está se passando. E você vê que tudo é lindo, mas você não consegue mais ver a beleza que antes havia em seus olhos. Você não consegue perceber. quão linda é a natureza que você almejava e deu-se para ti, mas você não sente mais o aroma do ar puro. Você não sente o cheiro da chuva. Você não percebe as cores das flores que estão ao seu redor. e você se entristece em seu coração e às vezes blasfema dizendo, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não estou aguentando mais. Eu estou prestes a sucumbir. E aí você percebe que você quis conquistar o mundo, mas nem o mundo que te conquistou porque você perdeu suas forças. Você não tem mais coragem para cantar. Você não tem mais coragem para levantar, para apreciar o que Deus te deu para que você pudesse estar contemplando E aí eu te digo o que tu tem desfeito neste momento de angústia, de tristeza que tem assolado a tua vida. Você não consegue mais separar o que é bom do que é ruim. Os seus pensamentos não são mais vigiados. De cada dez pensamentos, oito são ruins. Um mais ou menos e só um é bom. E a sua mente começa a entrar em parafuso. Você fica confuso você fala meu Deus eu não estou querendo mais viver porque tudo perdeu sentido tudo perdeu valor. Todas as suas conquistas que foram grandes mas a decepção bateu a sua porta e a árvore começa a secar ela perde as suas forças ela fica combalida parece que não tem mais jeito você perdeu as esperanças pois eu te digo meu amigo que não fique triste não desanime porque mesmo que você perdeu alguns colegas mesmo que você tenha perdido certos colegas parceiros você não perdeu seu verdadeiro amigo que é Jesus Cristo ele não te deixa ele não te desampara se você gritar ele te ouve se você sussurrar ele te atende se você chorar ele enxuga as tuas lágrimas porque ele nunca te abandonou pode ser que por um momento você o tenha desprezado você tenha perdido a sua fé mas se ele está contigo ele jamais abandona aquele que deposita suas confianças nele ele jamais abandona os seus ele que te dá força ele fortalece a sua vida a sua saúde os seus pensamentos ele que te faz prosperar novamente prosperar prosperar no psicológico para depois prosperar em tudo mais quanto for alvo no seu coração o Senhor não te desampara meu querido e quando você achar que está tudo perdido ele vai te pegar ele vai reconstituir a sua vida ele vai reconstituir a sua saúde ele vai te dar o ânimo que você está esperando e aquela árvore que ela seca ele transformará ela terá folhas verdes dará frutos a sua saúde sendo recuperada seus bens quando você achar que está tudo perdido ele te transformará novamente de um árvore verde com frutos com caos e troncos tudo perfeito da mesma forma que você era no começo da mesma forma que você era no início cheio de vigor cheio de fé cheio de força cheio de vontade cria no Senhor e mesmo quando você atravessar um deserto você dê o primeiro passo porque o Senhor não te desampara Deus jamais desampara os seus basta você crer o deserto para quem serve a Deus é treinamento e você tem que confiar no Senhor porque sempre depois da muralha vem a vitória você tem que crer basta você crer o Senhor jamais jamais te desamparar ele vai te abençoando e quanto você mais subir mais alto mais linda será a sua nova visão aquela visão que você tinha no começo da vida que você agradecia a Deus que você orava acreditava cantava esta visão Deus te dará e no deserto a vitória chegará em nome de Jesus aleluia Deus é poderoso ará manda-se glória a Deus aleluia Deus é contigo meu irmão apenas creia o Senhor jamais te desamparou Jesus te ama ele quer te abençoar ele vai recuperar a sua autoestima ele vai recuperar a sua saúde ele vai te dar força nunca deixe de ter fé creia somente aleluia aleluia feche seus olhos e curve a sua cabeça nós vamos fazer uma oração poderosa para Deus estar te suando ele vai reconstituir a sua autoestima ele vai reconstituir toda a sua vida toda a insônia toda a tristeza toda a angústia vai sumir a partir deste momento feche seus olhos e oramos em nome de Jesus Senhor meu Deus e meu Pai eu quero te apresentar neste momento Senhor as pessoas que estão passando por esgotamento físico mental espiritual Pai pessoas que tem passado por perseguição pessoas que tem perdido o seu bem maior que é a alegria Senhor essa pessoa essa pessoa que tem deixado de sorrir por problemas do dia a dia meu Pai tem afetado a sua vida e a sua família Senhor pessoas que tem conquistado tudo na vida mas tem se entristecido Senhor por pouco meu Pai meu Deus faz assim meu Deus com que os familiares sejam unidos a esta pessoa que está me ouvindo Senhor que nada Pai nada abale a fé meu Deus nada venha abalar o coração do teu servo e da tua serva Senhor que seja resolvido meu Pai toda pendência Senhor toda dívida meu Deus que caia por terra todo remédio Senhor Deus toda dor toda tristeza todo sofrimento seja expulso no teu nome nós ordenamos Senhor que o teu servo meu Pai volte a ter a alegria que tinha antes que volte a sorrir que volte a glorificar que volte a enaltecer o teu nome sabe que tu é Deus meu Pai para que ele saiba que só tu és o Deus do exército só tu és o Deus que salva e reconstitui e nos traz a paz Senhor que as dificuldades do dia a dia tem prejudicado o teu servo meu Deus e o deixado triste e abatido e minado as suas forças Senhor mas diante da tua palavra eu preciso meu Pai eu quero declarar que esta pessoa Senhor vai passar a ter a total dependência em ti Senhor e mais nada meu Deus nem idolatria nem nada somente a ti e o resto o Senhor cumprirá na vida desta pessoa renova as suas forças meu Deus capacita para que ele tenha esperança e alegria meu Pai e assim possa ser mais que vencedor em tudo quanto tiver que enfrentar no dia a dia eu te abençoe meu irmão minha irmã abençoe a sua vida a sua saúde a sua família e acima de tudo a sua salvação em Cristo Jesus amém e amém glórias a Deus glórias a Deus amém 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.